E rapaziada, pode ser sua última oportunidade de pegar promoções abaixo de 50 dólares com preços incríveis! Os cupons de promoção estão funcionando no AliExpress, é as últimas horas da Black Friday do AliExpress. Sim, a Black Friday está até hoje rolando no AliExpress, mas é as últimas horas, as últimas chances de você comprar barato. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua Q original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança, Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 para ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua Q, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem! Links na descrição! Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da QNAM. Como você bem sabe, na live que trouxe ontem, o vice-presidente do Brasil disse que vai cobrar impostos abaixo de 50 dólares. É, para você que não está sabendo, se liga só no que ele falou aqui, rapidinho. Começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Viu o que ele disse, né? Mesmo para os menos de 50 dólares, né? Esse é o nosso governo, né? Enfim, né? Sedento por imposto. Mas ainda não está valendo, cara. E está rolando, né? Os últimos dias, as últimas horas da promoção aí do AliExpress. Então, enquanto o nosso governo não vem querer enfiar o grosso na gente mais uma vez, vamos olhar aqui o que está valendo a pena aqui para você comprar hoje no AliExpress e aproveitar a promoção de Black Friday aí, que pode ser a última mesmo aí do Ali, né, cara? Rapaziada, eu vou até mostrar aqui direto do nosso grupo de ofertas e já fica o convite aí também para você participar, tá bom? Olha só, os cuponzinhos, tá? A gente mandou lá no nosso novo canal de cupons e encaminhou aqui para o grupo. Então, participe também do canal de cupons lá para vocês sempre ficarem cientes de quando tiver cuponzinhos de desconto, não só no AliExpress. Eu vou mostrar aqui também para vocês que tem cupom em Mercado Livre, Shopee e muitos outros, tá? Então, ó, no AliExpress são todos esses cuponzinhos aí, ó, 25 e 250, 55 e 500, 110 em 900, 200 em 1.200, 400 em 2 e 400, tá bom? Então, são todos esses cuponzinhos. Temos um cuponzinho para alguns itens choice, não em todos, mas alguns itens choice, os que funcionam estão nesse link. Além disso, né, ainda está valendo até o dia 5 de dezembro. E aí, isso é além da Black Friday, até o dia 5 de dezembro, a gente ganha 25%, 25 reais de desconto a cada 50 gastos em compras feitas com o Google Pay, com pagamento no Google Pay, tá bom? Detalhe, Google Pay não tem como parcelar, tá, pessoal? É como se fosse um cartão de crédito da Google ali. Não da Google, né? Ela vai usar o sistema da Google para fazer o pagamento. É igual quando a gente usa ali, por exemplo, o PayPal, né? É bem parecido com isso, né? Então, o pagamento via Google Pay vai funcionar direto no seu Android, tá certo? Então, 25 de desconto a cada 50 gastos aí. Além disso, fica o convite também para você conhecer aí o bot, né? O nosso bot de descontos, ele gera descontos para vocês quando vocês têm moedinhas. E não esqueçam, rapaziada, de resgatar as suas moedinhas aqui do AliExpress. Mas eu vou resgatar aqui agora para vocês já de uma vez aqui, ó. Moedinhas aqui no caixa do Tecnã para aproveitar várias ofertas aí. Vamos te mostrar aqui várias agora, tá? Tem tudo explicadinho de como é que o bot funciona. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Deixo o link aqui na descrição. Qualquer coisa é só de assistir o tutorial completinho aí também, tá? Lembrando, todos os links que eu passo aqui já no grupo de ofertas já são passados pelo bot, tá, pessoal? Todos os links já são passados pelo bot para vocês pegarem o melhor desconto sempre. Além dos cuponzinhos do AliExpress, meus amigos, tem os cuponzinhos do Mercado Livre rolando aí hoje também, tá, cara? 15 de desconto em R$149, 20 em R$199, 100 em R$999, 30 em R$200 com cartão Mercado Plago, tá? Então, além desses, se você comprar com cartão Santander, também tem alguns cupons de desconto aí para quem paga com cartão da Santander aí, ó. 20 em R$250, 40 em R$500, 100 em R$999. Os cuponzinhos do Mercado Livre também estão sensacionais, também já divulgamos lá no nosso canal de cupons também. E, claro, a gente sempre reenvia aqui para o nosso canal de ofertas para vocês, que o link está aqui na descrição, tá bom? A primeira oferta do dia que eu mandei lá no grupo, rapaziada, para aproveitar com os cuponzinhos aí do AliExpress, meus amigos, utilizando o melhor cupom de todos, né, o que dá R$200 de desconto para a gente, RX 6600 XT saindo por R$1.095, pagando com Google Pay também, tá? Estoque no Brasil não será taxado, fique tranquilo, então aqui já é um estoque no Brasil para você não ser taxado. Por ser a 6600 XT, tá num ótimo preço, saindo aí a cerca de R$1.000, menos de R$1.100, tá? Lembrando que a 6600 XT custa cerca de R$1.200 aqui no Brasil, né, então a 6600 XT, que é mais poderosa, né, uma placa de vídeo melhor, tá com um preço bem legal aí para se pegar com estoque no Brasil, para quem tiver interesse. Rapaziada, kitzinha um completo X79 para montar aquele PCzinho de R$1.000, não é verdade, cara? Dá para montar, assim, se você conseguir apertar o máximo ali, enxugar muito o orçamento, dá para montar um PCzinho de R$800 com esse kit, aproveitando essas promoções aqui, tá? Mas a gente mandou até um orçamento com esse kit ontem lá no grupo, para montar um PCzinho de cerca de R$1.000 com esse kit. Eu deixo aqui na descrição também o link para vocês tiverem interesse, tá bom? Se tiverem interesse, pegar nesse PCzinho baratinho aí. Tá bem legal, R$180 aí com o cupomzinho, mas paga no Google Pay aí, aproveitando as promoções do Ali. Placa-mãe do Brasil, tá oferta brasileira, mas eu não vou deixar de trazer, porque aqui o canal não fala só de Alex Paz, a gente fala de tudo, né, meus amigos? Então aqui tem uma oferta muito legal, uma placa-mãe Steel Legend, né? As Rock B450 Steel Legend, saindo por R$599, né? Garantia no Brasil, uma placa-mãe muito top, sensacional, tem até RGB, né, velho? Muito bacaninha para quem tiver interesse em pegar placas aí direto do Brasil. Monitor Game aí com o precinho sensacional, tá o Samsung T350, tá saindo a R$589,90. Claro, já não tá mais com o preço de Black Friday, mas tá no preço bem legal também aí, para quem tiver interesse em pegar um monitor bacana. Agora, se você puder gastar um pouquinho a mais, eu te recomendo muito pegar esse carinha aqui, tá? Um AOC Hero, 144 Hz, painel IPS, 1 milissegundo, sensacional, tá? Esse aqui realmente sensacional, 24 polegadas, viu, galerinha? Tá saindo a menos aí de R$800,00, R$800,00, né, para arredondar, né? R$799,99, tá? Um excelente preço mesmo. Aqui eu até coloquei que é o menor preço já visto, tá? E realmente é, cara. As melhores promoções sempre saíram nessa faixa de preço. Esse mousepad aqui, eu tenho ele, é gigante e é uma construção legal demais, muito top, né, cara? Um padrão mais minimalista, bordas costuradas, ou seja, é um mousepad para você ter o resto da vida. Claro, você não pode ser meio esmazelado igual eu, o meu tá bem sujinho, tô precisando lavar ele, inclusive, tá? Então, mas mantenha ele limpo, cara, que é um mousepad que vai durar para você o resto da vida. Realmente é muito bom e tá saindo a R$30,00, cara, R$29,99 com frete grátis. Tem uma outra opção que eu achei bem legal, eu tenho um desse aqui também, vocês já devem ter visto ele em muitos unboxings que eu faço aqui no canal, ele aparece, cara. É um mousepad aí RGB aí, né, com bordinha em RGB, bem legal. R$80,00 por 30,00 também, bem grandinho, cara, saindo por menos de R$50,00 e frete grátis, também fica uma opção aí para você. Microfone Fifine, tá? É um microfone que eu utilizava antes de utilizar esse que eu utilizo hoje, tá? É um ótimo microfone, um excelente microfone para você que quer ser produtor de conteúdo, ou mesmo streamar, ou mesmo conversar aí, né, cara? Porque realmente é um ótimo microfone. Ele tem o mesmo nível de qualidade de um HyperX Quadcast, porém, custa menos de um terço, menos da metade, da metade, da metade do preço, né? Tá saindo a R$115,00 aí. SSD SATA, né, para quem não pode ter um PCzinho com NVMe, né, sei lá, um R$1155,00 ali, mas quer fazer um upgrade com SSD no R$1155,00, por exemplo, não tem entrada para NVMe, né? Só vai ter entrada ali para padrão SATA. Pega um SSD de um tela, cara, que você vai ser feliz demais, saindo a R$125,00. Cara, essa oferta de monitor aqui tá muito legal, tá? Um monitor Concordia, 23.8, 24 polegadas, né, galerinha? 100 Hz, tá? Um monitor de taxa de atualização de 100 Hz, Full HD, saindo a R$454,00, tá? Um excelente valor. Esse controle game aqui, que é sensação, né, cara? Sensação mesmo, muito legal esse camaradinha aqui. Tem a dock de carregamento, né, velho? Ele é sem fio e já vem com a dock para carregamento, que precisa ter que ficar colocando cabo toda hora para poder carregar. É realmente um custo-benefício bem legal esse camaradinha aqui. Tá saindo a R$153,00 aí, com as taxas já inclusas, pagando com o Google Pay mais moedas, usando o link passando pelo nosso bot, tá, rapaziada? Teclado game, cara. Esse aqui eu comprei aqui na promoção de Black Friday, agora eu tô esperando chegar, é claro. Quando chegar, vocês vão ver o unboxing dele aqui no canal, review completaço. Mas de antemão eu já falo que vale a pena, porque eu tenho a outra versão dele, que é a versão maior, né, o K500. Eu tenho a outra versão dele, assim, excelente teclado, excelente teclado. Tá saindo a R$62,47, cara. Eu acho que é o menor preço de aviso. Não sei, cara. É preço de Black Friday mesmo. Tá realmente muito barato, cara. R$60,00 com um teclado mecânico, meu amigo. Dá pra comprar dois, pra deixar um de reserva ainda, né, pra levar pra algum outro lugar. Muito chop. Memórias RAM, tá, Memórias RAM aí, é um kitzinho 16GB, né, 2x8, 3x600, saindo a R$14,91, cara. Menos de R$115,00 aí, um par de memória RAM. Um headset bacana aí, é um Fifine Game H9, saindo a R$110,00, rapaziada. Legal demais. De placa de vídeo hoje, cara, a única opção interessante que a gente achou é o RX 560 XT, que tem um desempenho muito próximo da R$580,00. Quer saber como próximos elas são? Tem vídeo aqui no canal mostrando um comparativo lado a lado, tá? Não dá uma diferença ali de 7, 8 FPS, vai depender do jogo. Tem algum jogo que fica muito próximo mesmo ali, a taxa de FPS das duas. E abaixo de R$50,00 hoje, nesse momento, no início que eu tô gravando o vídeo, apenas ela. Se sair outra, né, a R$580,00 voltar a ficar abaixo de R$550,00, eu vou tá deixando lá no nosso grupo de ofertas também pra vocês. Mas tá com preço bem legal, a R$560,00 por R$265,00, né? Tá um excelente preço, pelo desempenho que ela entrega, tá um ótimo valor. Fica a dica aí, que é a única que tá saindo abaixo de R$50,00 que vale a pena comprar hoje. Mas é aquilo que eu falei, né, rapaziada? Se aparecer outra opção ali, uma R$580,00, por exemplo, que é um pouquinho melhor, eu vou jogar lá no grupo, então fica de olho lá no grupo também. Lá no grupo também tá rolando um sorteio de uma placa de vídeo. Se quiser saber como é que participa, dá uma chegada lá. E não esqueça, né, cara? O governo tá aí querendo enfiar o grosso na gente. Então, a hora de aproveitar é agora, enquanto que a gente ainda pode, né? Último dia dessa Black Friday aí do AliExpress. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!